Jornal da Noite, segunda parte, a Televisão Cidade de Santa Maria em Web quer ser uma televisão regional. O projeto foi apresentado este domingo pelo seu mentor Daniel de Pina, que adiantou que a ideia é mais tarde criar uma televisão nacional, uma vez cumpridas todas as demarchas necessárias. Tudo começou com a Rádio Comunitária de Santa Maria, que depois passou para a Televisão Cidade de Santa Maria em Web. Agora a intenção de um novo projeto consiste na criação de uma televisão regional. Daniel de Pina, um dos mentores da iniciativa, adianta que se trata de um projeto ambicioso. Como Web TV, mas a intenção é transformar uma televisão regional e futuramente uma televisão nacional. E para isso importa ter recursos, também tem autorização de autoridades, de maneira que tudo isso? Notando o processo de criação de empresa, notando o processo de criação de empresa, a Televisão Cidade de Santa Maria, onde que, quando tiver tudo enquanto pronto, notando documentos para a Direção-Geral de Comunicação Social, e solicitando autorização para uma televisão regional. Porque a televisão nacional não precisa de um concurso público, mas de acordo com o que é que não consegui ler na lei, para uma televisão regional basta uma autorização de governo, de ministro de tutela, conseguir ter uma televisão regional tranquilamente a funcionar, através de TDT ou através de Zap, e quem sabe passar ali inteiro ou também para Boa Vista. Daniel de Pina foi também confrontado com a vertente relacionada com o recurso humanos. Recursos humanos é um problema, um calcanhar daqueles de nós, de Rádio Comunitário de Santa Maria e também de televisão, é claro, mas é por isso que não fazemos abertura hoje, a apresentação de projeto hoje, com intenção de apresentar esse projeto a empresas, a Câmara e a Governo, é claro, e conseguir talvez parceiros, parceiros comerciales, para o futuro, para não conseguir acolumar essa situação. Mas é claro, não há de saber de problema financeiro, e não surgir num tempo complicado, num tempo de pandemia. Então, não há de saber que não está conseguindo resolver isso, e nunca precisamos de recursos para não conseguir realizar a televisão, não precisamos de recursos, sim, claro, para não contratar pessoas, profissionais, mas não acredito que é possível. Uma cerimónia que decorreu na cidade de Santa Maria, e que contou com uma emissão web em direto, com convidados que representaram a Câmara Municipal, a comunicação social, a política e as áreas empresarial e turística.